Música Desde o Big Bang, teorias de como o universo foi formado vem sendo criadas para tentar esclarecer as frequentes dúvidas da humanidade. Pois nosso universo é gigantesco e muito do seu funcionamento ainda é um mistério para nós. Por esse motivo os cientistas criam possibilidades que não podem ser comprovadas naquele momento, mas que com o passar do tempo e o avanço da tecnologia podem ser derrubadas ou confirmadas. E foi exatamente dessa forma que a teoria de que Marte foi criado através de uma nuvem de gases foi derrubada recentemente. Novos estudos indicam que elementos voláteis como hidrogênio e oxigênio provenientes de colisão de meteoritos podem ser os responsáveis por dar início ao planeta vermelho. Muitos mistérios circundam o planeta vermelho, incluindo sua criação, apesar de haver uma teoria aceitável a respeito do assunto. E a resposta definitiva para essa questão caiu na Terra há 200 anos, em formato de meteorito. Muito diferente do que acreditávamos, o novo estudo revela que Marte não se formou devido a uma nuvem de gases, mas sim que o seu interior passou a existir por causa da colisão de meteoritos. Ou seja, segundo os pesquisadores, a formação do planeta vermelho não difere da formação do planeta Terra. O resultado final é que Marte parece muito mais próximo da forma como a Terra se formou e da forma como a Terra adquiriu voláteis, o que nos dá uma visão muito mais consistente de como os planetas adquirem seus elementos voláteis. Todas as informações que sabemos sobre o manto de Marte vêm de três meteoritos marcianos, que após serem lançados do planeta vermelho, caíram na Terra. Esses meteoritos são o Xergote, Nakla e Chassini, sendo o último responsável por esclarecer as dúvidas sobre a criação de Marte. Hoje foi através do seu estudo que os cientistas descobriram que os isótopos de Marte vieram de meteoritos, e não de uma nuvem de gás. Análises anteriores do meteorito Chassini, que caiu na França em 1815, mostrou isótopos de xenônio, um gás quimicamente inerte que pode sobreviver inalterado por milhões de anos. E as proporções de isótopos pareciam corresponder às da atmosfera de Marte e da nebulosa solar, o que levou à hipótese de que os elementos voláteis do planeta vermelho, como hidrogênio, carbono e oxigênio, vieram da nebulosa solar. Mais estudos recentes para observar isótopos de criptônio na amostra, outro gás inerte que permite emedições mais precisas, mostrou aos cientistas que os isótopos vieram de meteoritos e não da nebulosa solar. Descobriu que o criptônio do interior marciano é quase puramente chondrítico, enquanto a atmosfera é solar. Cientistas acreditam que talvez Marte tenha sido bombardeado por meteoritos chondríticos, no início, e depois se solidificou, enquanto ainda havia nebulosa solar, suficiente para formar uma atmosfera ao redor do planeta vermelho. De acordo com o professor Chris Valentini, da Universidade de Oxford, o momento e a fonte dos voláteis controlam o estado de oxidação, que por sua vez controla a estrutura e a distribuição dos elementos no planeta, o que para nossa própria Terra é o motivo pelo qual podemos viver nela. Pois existem muitas teorias da conspiração que afirmam a existência de marcianos habitando o planeta vermelho. Contudo, tais teorias não possuem embasamento científico. E à medida em que exploramos cada vez mais o planeta vermelho, a teoria de que existe vida alienígena em Marte parece cada vez mais distante da realidade. Mas se o planeta vermelho, que foi denominado como morto, tiver sua criação semelhante à Terra, com a mesma fonte de voláteis, talvez tenha abrigado vida em algum momento de sua existência. Isso significa que essa descoberta vai afetar a forma como os cientistas e a sociedade olham para Marte. O artigo principal sobre o estudo foi publicado na revista Science. Então esse foi mais um vídeo aqui do canal, espero que tenha gostado. Meu muito obrigado aos meus apoiadores pelo carinho e pela contribuição e obrigada a todos vocês que me acompanharam até aqui. Deixe um forte abraço a todos e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho